Olha só, vai agora Eu tenho que olhar Eu tenho que olhar Eu tenho que olhar E me dar pra dar E eu tenho que olhar Eu tenho que olhar Eu tenho que olhar E isso é muito melhor E isso é muito melhor A CIDADE NO BRASIL 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 O mais o mundo na panha, não se esquece, O que comemos tu me painelou. Tu gostou de ver, o que com a visita e se briga o chão que é oochico. Somos amigos da batalha, o que comensou cívico. O meu que é se pintou ali, o meu que é? O que comandante, o médico cale? O que estou falando a mim, o que é só sorriso, O meu que é que me cansa atalos, o que é? O que é que tem a desfazo, meu que é que tem com sua irmã. O que é que tem o meu que é humilha? É uma parte de você, muito legal Nós temos que ver se você primeiro Mas É uma parte de você É uma parte de você É uma parte de você